Salve, salve galera! Beleza? Tui Vlog na área. Hoje já estamos com mais um vídeo aqui para o canal, galera. E dessa vez, mano, a gente vai trazer um vídeo de teclado. Espero que vocês gostem. Já deixe seu like aqui no início do vídeo e inscreve aí. E vai na primeira linha da descrição vai estar o meu vídeo passado, beleza? Gente, tem uma coisa que eu sempre esqueço de falar nos meus vídeos. Eu mando vocês se inscreverem no meu canal, só que eu esqueço de pedir a vocês para ativar as notificações. Porque, tipo, o YouTube está bugando muito e não está enviando as notificações para vocês. Então, ative as notificações que você vai estar recebendo os próximos vídeos, beleza? Aqui, gente, tem uma coisa também que eu vou gravar um vídeo para vocês, apesar... Que agora começou a sair jogos aqui no canal, galera. Então, mano, comenta aqui, neste vídeo aqui, o jogo que você quer que eu grave para vocês. Vocês já viram aí que muitas pessoas já me pediram no WhatsApp... Mano, eu já tinha um trem assim, doidão... Que muitos me pediram no WhatsApp para gravar Minecraft, mano. E eu gravei Minecraft, mano. Então, muito obrigado aí a quem deixou seu like. E vamos lá para o vídeo que eu estou enrolando demais, velho. Então, gente, vamos aqui tocar, né, que o teclado já está armado. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL